Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de inglês aqui do nosso canal. Eu sou o seu professor de inglês, Saulo Casal, da English101.com.br. Para a videoaula de hoje, estarei respondendo a mais uma pergunta de um dos nossos alunos aqui do canal. O Benedito Máximo nos mandou essa pergunta aqui, querendo saber a diferença entre as palavras actually, in fact e indeed. Actually, in fact, indeed. Ok? Elas, de certa forma, podem ter o mesmo significado, podem ter o mesmo sentido. Será que dá para a gente trocar uma pela outra? Quais são as aplicabilidades e significados dessas palavras? Bom, vem comigo que eu te ensino logo depois da vinheta. Vamos lá! Então vamos lá, pessoal! Vamos começar, então, com a palavra actually. Actually, ok? Ela significa na verdade. Ou seja, você vai usar essa palavra para contrapor ou para corrigir uma afirmação ou uma declaração que foi dita anteriormente ou algo assim. Então, por exemplo, se alguém dissesse assim, por exemplo, I think he's a great guy. I think he's a great guy. Você poderia dizer, I actually think he's a jerk. I actually think he's a jerk. Então a pessoa fala assim, eu acho que ele é um cara bacana, um cara legal. Aí você fala assim, ah, eu, na verdade, eu acho que ele é um idiota. Ela é um babaca. Beleza? Então você está corrigindo aqui, você está, de certa forma, discordando da afirmação anterior. Ok? Mais um exemplo. Vamos supor que alguém diga assim, she said, ela disse, she said you are scared. She said you're scared. Então ela disse que você está com medo. Aí uma outra pessoa fala assim, Actually, that's not what she said. Actually, that's not what she said. Ou seja, na verdade, não foi isso que ela disse. Não foi bem isso que ela disse. Você está corrigindo aqui uma afirmação que uma pessoa disse. Certo? Então você pode usar o actually para fazer esse contraste ali de ideias, digamos. Ok? Vamos supor que alguém te pergunte assim, Are you a freshman? Are you a freshman? Em inglês, pessoal, todos os seus anos ali, para cada ano da faculdade, eles têm um nome para isso. Se você é calouro, por exemplo, se você está começando agora, eles chamam de freshman. Freshman. Se você está no seu segundo ano de universidade, eles chamam de sophomore. Terceiro ano, eles chamam de junior. 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 E para o ano final, o quarto ano, senior. Senior. Freshman, sophomore, junior, senior. Então se alguém te perguntasse assim, por exemplo, Você está no seu primeiro ano de faculdade? Se é um calouro? Ou seja, Are you a freshman? Você poderia responder assim, No, actually, I'm a sophomore. No, actually, I am a sophomore. Ou seja, eu estou no meu segundo ano de faculdade. Legal? Agora o actually também, ele pode não ser só usado para isso, mas só para dar uma certa ênfase mesmo ali na conversação. Por exemplo, se alguém vai reclamar com o gerente da loja, Você está lá na fila, você vê aquilo lá, você sabe que aquele não é o gerente da loja que ele está conversando. Você fala assim, Hey, he's actually not the manager. He is actually not the manager. Ou seja, ele, na verdade, não é o gerente. Se você quiser conversar com o gerente, eu posso chamá-lo aqui. Agora eu conheço ele. Então, he's actually not the manager. Ok? E uma outra também, para dar ênfase, você poderia do nada chegar assim e falar assim, We actually got the best team. We can win this. We actually got the best team in town. Sei lá, of the state. Então nós, na verdade, nós temos o melhor time aqui do estado, da cidade. Hey guys, we actually got the best team. We can win this. Nós podemos ganhar esse campeonato. Nós podemos ganhar isso. Tá? Beleza? Pegaram o actually. Agora então vamos para in fact. In fact, pessoal, ele pode ser usado como a propósito. Mas, na verdade, ele tem outros significados e aplicabilidades também. Outras funções e traduções também. Ok? Ele é o mais versátil dos três, digamos. Ele pode ter um significado próprio, único, né? Como, por exemplo, a propósito. Mas também pode mesclar aí um pouquinho com actually, né? Significando na verdade, na realidade. Ou também com o indeed, que seria aí de fato. Então vamos ver alguns exemplos aqui, começando com a propósito. Olha só. Alguém poderia perguntar assim, Did she come back from her vacation yet? O que seria isso? Ela já voltou de férias? Isso tudo só para significar isso, né, gente? Ela já voltou de férias? Did she come back from her vacation yet? E a resposta poderia ser assim, por exemplo, Yes, in fact, she's already working. Ou seja, sim, a propósito, ela já está trabalhando. Ela já está até trabalhando. Tá? Então, ela já voltou de férias? Sim, a propósito, ela já está até trabalhando. Ok? In fact, she's already working. Ok? Então olha só esse outro exemplo. Alguém poderia falar a seguinte frase sobre a empresa, né? As vendas da empresa. The sales were disappointing. A complete disaster, in fact. Tá? Então olha só. Ele começa falando assim que as vendas foram decepcionantes. E ele vai e continua ainda falando assim que foi um desastre completo a propósito. Ou as vendas foram decepcionantes. A propósito, um desastre completo. Beleza? Então você usa esse in fact, né? Actually, indeed. Pra incrementar mais ali no seu inglês. É muito legal quando você consegue jogar ali essas palavras no meio da sua conversação. Porque você vai aparecer mesmo ou um ótimo falante de inglês. Ou o seu inglês vai estar bem próximo ali da maneira que eles falam, né? Lá fora, dos nativos. Então sempre que puder você coloca um pouquinho dessas conjunções, dessas palavrinhas ali no meio. Que o seu inglês vai ficar muito legal. E as pessoas vão achar realmente que você fala muito bem inglês. Ou que você até seja um nativo, né? Então, the sales were very disappointing. A complete disaster, in fact. Agora vamos ver o in fact. Parecido com actually. Podendo ser ali intercambiáveis. Trocar um pelo outro, né? Isso normalmente ocorre quando a tradução seja, por exemplo, na realidade pros dois. Tanto pro actually ou pro in fact. Tem até in reality. Existe isso também. In reality. Na realidade. Então, você poderia trocar o in fact pelo actually nos seguintes exemplos. Olha só. They said he's a teacher. But in fact, he's a lawyer. Então, olha só. Eles disseram que ele é um professor. Mas, na verdade, na realidade, ele é um advogado. Ok? Então, você poderia até usar o actually aqui, né? They said he's a teacher. But actually, he's a lawyer. But in fact, he's a lawyer. But in reality, he's a lawyer. Legal? Olha só esse outro exemplo. She doesn't like him. In fact, she hates him. Ou até mesmo. She doesn't like him. Actually, she hates him. Tá? Então, ou seja. Ela não gosta dele. Na verdade. Na realidade. Ela odeia ele. Olha só esse último exemplo. Vamos supor que vocês estejam ilhados ali, querendo sair, escapar do lugar. The only way to get out of here or the only way to escape from here is by swimming. Então, na verdade, na realidade, a única maneira de sair daqui, de escapar daqui, é nadando. Beleza? Pegaram o in fact podendo ser trocado pelo actually? E como eu disse, o in fact poderia também ser mesclado ali com o indeed, com o sentido de fato. Então, eu já vou aproveitar aqui essa deixa e já vou explicar pra vocês o indeed e aproveitar ali uma frase ou outra e trocar com o in fact pra vocês poderem ver também que eles podem ser trocados. Mas, em geral, pessoal, o indeed serve pra enfatizar um ponto, algo, como sendo verdadeiro. Alguma coisa que uma pessoa disse, uma declaração, como sendo verdadeiro. Então, vamos ver alguns exemplos. Vamos supor que você estivesse em uma festa e alguém fizesse o seguinte comentário com relação à festa. This is a great party. E você concordando com aquilo, você vai dizer Yes, this is indeed a great party. This is indeed a great party. Olha só essa outra frase. A teacher's life is indeed a hard life. Não deixa de ser verdade. Então, a vida de um professor é, de fato, uma vida difícil. Então, a teacher's life is indeed a hard life. Aqui, pessoal, você poderia colocar o in fact. Por que não? A teacher's life is, in fact, a hard life. Tá vendo? Então, os dois podem ser mesclados aqui com o sentido de fato. Certo? Pra você enfatizar um ponto, alguma coisa que foi dita anteriormente como sendo verdadeira. Tá? Você concordando com essa afirmação. Olha esse outro exemplo. The runner was indeed very tired. The runner was indeed very tired. Então, o corredor estava, de fato, muito cansado. Após correr ali uma maratona. 40 quilômetros, de fato, ele estava muito cansado. Agora, o indeed, pessoal, não precisa só necessariamente ficar ali no meio das frases. Fazendo ali a conexão entre as afirmações. Você poderia só jogá-lo sozinho também. Concordando com alguém, por exemplo. Então, vamos supor que alguém diga algo sobre um funcionário da empresa. Fala assim, por exemplo, he needs to work harder. He needs to work harder. Ou seja, ele precisa trabalhar mais pesado, mais duro. Ele precisa trabalhar mais. Com mais vontade. Você concordando com aquilo, você poderia simplesmente dizer indeed. Ou yes, indeed. Seria como você dizer, por exemplo, yes, he does. Ou simplesmente, I agree. He needs to work harder. I agree. I agree with you. Ou simplesmente, indeed. Yes, indeed. He does need to work harder. Ok? Então, é isso, pessoal. Essas foram essas três palavras. Actually, in fact e indeed. Espero que você tenha entendido, Benedito. Espero que você tenha gostado dessa aula. Antes de fechar, eu quero mandar um abraço aqui agora para o Plínio Honorato. Plínio, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por acompanhar as aulas, pelos seus comentários nos vídeos. Sempre estou lendo seus comentários e respondendo da minha melhor forma possível. Quero mandar um abraço para a Grace também. Eu não vou tentar falar o seu sobrenome para não errar, mas é esse aqui, pessoal. Então, Grace, por favor, deixa um comentário aí, nos dando uma dica de pronúncia para falar o seu sobrenome e de onde é, a origem do seu sobrenome. Então, um abraço para você. Muito obrigado também pelo carinho, pelo apoio. E um abraço ali também para o José Francisco, que está sempre também assistindo as aulas, acompanhando, dando o seu input, dando o seu comentário, a sua opinião sobre os vídeos aqui do canal. Então, peço que continuem acompanhando as aulas, comentando, participando aqui do canal com seus comentários e opiniões. Isso é muito importante para a gente. Eu adoro ler os comentários de todo mundo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você curtiu, sopra o like, compartilhe com a galera e se inscreva no canal. Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. E aí